Você já ouviu falar de Roblox? É bem provável que sim, mano. É um jogo gratuito aí que tem pra computador e para celulares também, cara. E é um jogo que a comunidade faz vários mods dentro dele, ou seja, ele é um jogo de vários jogos. Enfim, mano, como eu tô trazendo aqui vários jogos das Jogos da Molecada, eu achei bem legal a gente trazer alguns jogos de Roblox aqui pra vocês. Então, chegou agora aqui no canal, já chega arrebentando aquele like, ó. Se tiver muitos likes, eu vou continuar trazendo os Jogos da Molecada pra vocês toda semana, 2 a 3 dias de Jogos da Molecada aqui, mano. A gente jogando vários jogos. E, ó, tem sujeção de jogos ou de mods aí do Roblox que querem que eu grave? Comenta aqui embaixo, mu, joga até o mod do Roblox que é bem legal. Comenta aqui, dê seu like, quero ver 20 mil likes. Meta de hoje? Aqui, ó, 20 mil likes. Bonitinho, olha só. Dando trabalho pro meu editor colocar uns efeitos aqui de 20 mil likes. Enfim, é isso aí. Vamos lá, então, que eu vou estar jogando o primeiro modzinho de hoje. É esse aqui, ó, TPS Futebol Último. Ultimato deve ser, cara. Ele tá bem avaliado com 85% de likes. E depois a gente também vai estar testando outros nesse mesmo vídeo aqui, rapaziada. A gente vai estar testando também o TPS Futebol de Rua, que é bem legal também. É uma quadra um pouco menor e tudo mais. Mas, eu já cheguei a jogar eles pra gente dar uma testada. O que eu mais me diverti foi esse primeiro, mano. E, ó, antes da gente ir pra partida, a gente tem que saber e conhecer um pouco do jogo. Então, tá aqui. É grave de Roblox, rapaziada, mas ele é bem complexo, mano. Então, vendo ali embaixo, olha só. A gente tem as opções de chutar, passar, passe longo, trackle, que é o carrinho e tudo mais, né, pra você dar o bote. Temos o drible e como ser goleiro aqui também, mano. Só que é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês como funciona. Tem cada botão que você aperta, ele faz um movimentão. Ó, o X faz o chute em bicicleta, né. Temos o de cabeça, que é o Q. Temos o voleio, que é o E. Olha só. No passe, a gente tem vários passos como o Rabona. Olha isso. Eu vou mostrar pra vocês. Olha isso, cara. Deixa eu dar um passe em Rabona, que é sensacional. O Rabona é tipo o de letra, né. Ó. Ah, moleque! Temos também no drible, cara, vários tipos de drible. Então, por exemplo, aqui. A gente consegue carregar na bola, ó. Pra lá, pra cá. Eita, moleque, até mesmo joguei aqui. Mas vou chutar aqui pra vocês verem, então. No chute, a gente tem o chute normal. Ou o fake shot, que é o F. Ele finge que vai chutar no chute. Mas eu vou dar uma porradona aqui, mano. Segurar o máximo de força. Pão! Aí, acertei outra bola e fiz. Valeu como gol, valeu como gol. Pão! Ó, que chute horrível, velho. Nossa! É muito difícil, mano. O jogo não é fácil. Você tem que controlar certinho o pé e tudo mais. Mas, enfim. Agora tá indo bonito. Pão! Nossa! Temos o Inter contra a Bayern de Munique. Será que os caras já estão jogando, galera? Eu vou ir pro time... Vou jogar na Inter de Milão. Vai! Só que antes disso, deixa eu mostrar pra vocês o que tem como a gente customizar, velho. O meu personagem e tal. Olha, tem a cartinha dele aqui, tá vendo, ó? Nível 10 pra gente liberar o passe, o chute e tudo mais. E tá aqui. A gente tem zero gols. A gente não jogou, como eu disse pra vocês. É a primeira vez que eu vou jogar. E a gente tá antes da partida. Claro, a gente tá onde? No vestiário, né? Mano, o jogo é muito louco, velho. Mupro, camisa número 7 da Inter de Milão. Ó. Parte aqui do banheiro pra tomar aquele banho. Friendly match entre Inter de Milão. Um Paris Saint-Germain agora vai ser. A partida vai começar. Tá, eu quero ir. E aí? Já tá lá. Tô atrasado pro jogo. Tô atrasado pro jogo. Tava dando um cagão lá no banheiro pra me atrasar pro jogo, mano. Calma, espera aí, time. Tô chegando. Já teve gol. Gol da Inter já, mano. E aí? Posso entrar? Alô? Eu vou, hein? Tô no campo. Não sei nem se foi permitido. Tô no campo. Salve, 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 time. Pra cima do Paris Saint-Germain, mano. Vamos lá. Mas olha o detalhe no estádio. Lotadermo, rapaziada. Lotadermo. Igual a gente jogar em primeira pessoa também, cara. Olha isso. Vai ser mais difícil jogar em primeira pessoa, né? Mas eu vou tentar. Tá. Já tem Inter de Milão no ataque. A gente é do time verde. Os dois uniformes tão muito iguais. É azul com azul, né? Ih, na cara do goleiro. Vamos! Pra fazer! Pra fazer! Deixa comigo! Não, deixa comigo! 2x0. Vou ver se eu consigo fazer pelo menos um golzinho. Tem até como a gente comemorar, olha. Carrinho nela! Tira daí! Ih, o cara driblou. Olha o Neymar, rapaziada. Cuidado com o Neymar aí, ó. Tô dando a grande área já. Foi pro drible. Acabou perdendo a bola. Nossa, cara, errei o carrinho. Tá sem goleiro. Tá sem goleiro. Olha o golaço do cara pra fora na trave! Vai chutar. Tira o zagueirão. Sai daí. Tirei a bola. Vai sobrando. Tô dentro da... Ah, aqui não faz. Aqui não faz. Aqui não faz. Tentou o passe. Passe forte. Vou na correria. Ih, meu parceiro! Ih, meu parceiro! É contra-ataque! O problema é que tem goleiro lá do outro lado. Nosso time não tem goleiro, não. Goleirão. Sai dessa, goleirão. Tentei interceptar com o carrinho. Lateral nosso. Vou passar, meu querido. Tô na correria aqui também, ó. É ele, o goleiro. Contra-ataque da Inter. Ele tentou o chute. A bola que... Cofra fora! Ele foi fome, hein, mano. Ele podia ter passado essa bola pra mim, velho. Ai, ai, ai! Ah! Gol dos caras! O cara ainda fez um driblaço. Eu ainda cheguei no carrinho, só que cheguei atrasado, mano. 2x1. Diminui o preço de irmã, velho. O problema é que a gente tá com um a menos e sem goleiro. Ou seja, a gente tá muito em desvantagem. Só tá eu e o cara aqui no time, ó. No outro ainda tem um goleiro lá do outro lado, velho. Vamos! Isso! Driblei! Vai, moleque! É eu e o goleiro agora! É eu e o goleiro agora! Pau! 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 Passo ali. Obrigado ao cara por esse passo sensacional também. 3x2. Voltando a ficar à frente. E a torcida, escuta. Não é eu que tô comendo a missão, não, rapaziada. A torcida tá cantando igualzinho, velho. Bom passe. Bom passe. Vai! Vai! Dá o gás agora. Dá o gás, mozão. Vou chegar em diagonal de novo. O cara tá muito rápido. Pau! 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 Corre, filho da mãe! Pau! Não! Não, 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 não. Chute no céu reto. Ah, não boto fé. Ah, o cara desviou, escanteio. Por isso. Gostei da partida que a gente fez aqui. Vou fazer o seguinte, mano. Vamos sair desse jogo e vamos testar agora a nova modalidade. Agora vamos jogar aquele que eu falei que é o futebol de rua, mano. O time tá bem equilibrado, então eu vou no azul, vai. Azul contra vermelho. Ele segue o mesmo esquema, só que ele é um pouco mais zoeiro, mais divertido, tá ligado? Então, por exemplo, tem como a gente jogar a bomba, que a gente explode o adversário. Tem como colocar a parede, ó. Na hora que o cara vai atacar e tudo mais. Ou seja, ele é bem mais na zoeira. Vou mostrar pra vocês, ó. Já joguei uma bomba, ó. Ih, errei. Filho da mãe. Calma, tô chegando. Vou chegar a dar uma bicuda nessa bola se ela sobrar comigo. Ó. Falei! Não falei! Acertei a bicuda! Pro gol! Que golaço! Quase era assistência minha se fosse. Ai! Isso! Que golaço! Não atravi... Ah, a bomba me matou. Minha própria bomba me matou, cara. Minha pau. Pra você essa, goleirão? Pra você essa, goleirão? Pau! Mateu o goleiro. Vai, vai, vai. Agora que tá sem goleiro, vai. Ajudei vocês, time. Vai! Vai, seu filho da mãe. Chuta essa bola. Aí, ó. Sem goleiro. Assistência minha, de certo modo, né? Matei o goleiro. Tem vários estádios aqui. Dá pra gente colocar. Ah, tipo, do castelo. Ah, só que eu vou jogar, tipo, acho que é nesse aqui da arena, velho. E eu vou jogar no time vermelho, né, galera? Não tem ninguém no time vermelho, cara. Então vai ser dois contra um. Os caras saíram tudo. Só vai tá eu aqui no time vermelho. Ah, aí é sacanagem. 5x0 pros caras, aí é sacanagem. Três contra três. Agora vai estar valendo, mano. Começou a partida, sério. Aclara só aquecimento. Já começa dando o bicão. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ih, caiu no pé do craque. Caiu no pé do craque. Caiu no pé do craque, meu parceiro. Ah, moleque. Aí foi um golaço. Viu a partida que eu mandei, mano? Levamos o gol de empate. O cara... É, gol de empate. Por enquanto tudo igual. Um a um. Música épica agora do talo, velho. Porque eu vou conseguir virar. Aí, ó. Aí, é o que eu falei pra vocês. Sai, sai, sai. Já carreguei o chute. Pau. Ah, ele conseguiu chegar antes. Filho da mãe. Filho da mãe. Domingo. Vamos. Isso. Olha o golaço. Olha o golaço. Dois a um. Lá de trás. Ele vai tentar girar. Eu vou estar aqui. É isso aí, eu falei. Eu vou estar aqui. Pau. Boa bola. Vai sobrar pra mim. Vai sobrar pra mim. Vai sobrar pra mim. Pau. Lá da... Ah, moleque. Três a um. Tô jogando muito. Ih, ajeitou pra mim. Ah, ele tirou no carrinho. Vou deixar pra você. Ai, ai, ai. Eu tirei pro goleiro. Que golaço. Puts. Três a dois. Mano, eu deixei pro goleiro vir. E aí ele começou a sair, porque ele pensou que eu fosse. Ou seja, teve erro ali de entrosamento, mano. Ah, eu furei. De novo. Ai, ai. Acabou, mano. Diz que pelo menos fazer o gol tá bom. Consegui fazer o gol nos dois jogos, né. E se você tiver mais algum mod aí, cara, de Roblox que você queira que eu jogue, Eu joguei aqui os dois mais populares. Enfim, isso. Um beijão pra vocês. Obrigado que me acompanhou. Tamo junto. Até mais. Valeu e fui. 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 Fui.